Acompanhamos tudo o que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, a audiência qualificada da TV Franca. Vamos agora também falar a respeito de investimentos e na área do comércio aqui da cidade. Pode colocar as imagens, nós temos aí as imagens já na tela do JR23. Aliás, a nossa equipe esteve presente, a Jaumarco Sojério vai trazer todos os detalhes, as informações. É claro, o Oba Hortifruti inaugurou a primeira unidade da rede na cidade aqui em Franca. A unidade está localizada na avenida Doutor Ismael Alonso Alonso, número 50, e tem o conceito exclusivo FAR, inspirado em fazendas do mundo todo. A unidade gerou 120 empregos na cidade, de forma direta, além dos indiretos, está instalada em mil metros quadrados de área. Tem um estacionamento gratuito, com mais de 100 vagas, irá funcionar diariamente, das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Mas o Marcos Sojério esteve lá e tem os detalhes e conta pra gente no JR23. Olá Samuel, muito boa noite a você e aos espectadores do JR23. Nós estamos aqui hoje na inauguração do Oba Hortifruti, que chega a Franca. Eu estou com o Alex Frito, que é o CEO do Oba Hortifruti, e ele vai falar um pouquinho sobre a chegada dessa novidade pra Franca. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Pra nós do Oba é um grande prazer poder estar chegando aqui na cidade de Franca. Somos uma rede especializada em produtos frescos. 80% do nosso mix é composto de produtos frescos. Além de todos os produtos importados, que a gente importa de mais de 30 países, e de toda a gama de produtos marca própria, sempre com um foco muito grande em qualidade, sabor e experiência. Então, muito obrigado aí pela receptividade de Franca. Pra gente, é um grande prazer estar sendo acolhido como estamos sendo aqui na cidade. Nós temos também o Oba Farm. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito, Alex. Perfeito. O foco do Oba são produtos frescos. 80% da nossa loja é composto de produtos frescos, entre frutas, verduras, legumes, carnes, frios, enfim. E o Farm traz a ideia exatamente de valorizar o frescor de todos esses produtos. Então, é uma loja lúdica, desde a fachada que lembram os celeiros, dentro da loja temos vários elementos que conectam a loja à fazenda, desde uma laranjeira de verdade dentro da loja, até os animatronics, que trazem essa experiência lúdica para as crianças, um entretenimento, enfim, para dar, de fato, a ideia que você está comprando dentro de uma fazenda. Muito bem. Nós conversamos com o Alex Brito, o senhor do Oba Hortifruti, que chega a Franca. Marcos Rogério, para o JR23. Sejam bem-vindos, boa sorte, é claro, mais variedade, qualidade, né, em serviços prestados aqui para o francano e também a população de toda a nossa região. Muito bacana.